Novo reforço do Corinthians fala sobre a adaptação no Brasil e na torcida da Fiel. Não se compara. O Corinthians conseguiu um ótimo resultado para reverter a desvantagem contra o Atlético de Goiás. Fausto Verado destacou a importância da torcida. Salve, torcedor do Corinthians! Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui eu sempre trago notícias do Corinthians para você, torcedor. O Corinthians conseguiu reverter uma situação complicada na Copa do Brasil nesta semana e venceu o Atlético de Goiás por o 4x1 na Arena Neoquímica, vencendo o duelo do Vado pelas quartas de final da Copa do Brasil, com o placar agregado de 4x3. Apesar do check-out de Uri Alberto e das três assistências de Renato Augusto, um dos grandes destaques na goleada do Timão foi o argentino Fausto Vera, e estreou como titular na equipe de Vitor Pereira. Em entrevista pós-jogo, o meio argentino elogiou a torcida corintiana e disse que a fiel não se compara com as demais em que atuou na carreira. Fausto Vera foi revelado pelo argentino Júnior e o Corinthians jogou nos últimos sete jogos. A estabilidade e o bom aproveitamento em campo deram ao argentino mais espaço no elenco nesta reta final da temporada. Classificada para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense, o Corinthians tem um desafio válido pela 23ª do Brasileirão, Série A, neste domingo. O Timão entrará em campo para duelo contra a Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h, pelo horário de Brasília. Veja o que Fausto Vera falou sobre o início de sua passagem pelo Corinthians. Cheguei em um momento chave. Me senti preparado para o desafio. Sempre fui muito grato aos meus companheiros de equipe e à comissão técnica, que me receberam como se estivessem em casa. Desde o dia em que cheguei, inclusive quando jogamos no Maracanã, minha família disse que a torcida do Corinthians não tem comparação. É louco. Em campo, é obviamente uma motivação extra. Tento dar o meu melhor em todos os jogos e agradeço aos meus companheiros pela ajuda. Estava preparado porque vim com o ritmo de jogo da Argentina. Há muita confiança por parte do treinador e senti confiança dos meus companheiros. O elenco tem grandes referências como o Cássio, Renato e Fagner. Sempre recebi esse carinho e apoio deles. Fala aí do Cedalvinigra, como vocês estão achando a atuação de Fausto Vera no Corinthians? Ou ainda é cedo para avaliar a sua atuação? Deixe sua opinião nos comentários. Assista a playlist dos novos repostos que estou te recomendando. Forte abraço, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri